A Prefeitura assinou nesta terça um protocolo de intenções com o governo do Estado de São Paulo para reduzir o número de acidentes e óbitos no trânsito de Itapevi. A assinatura aconteceu em cerimônia no Palácio dos Bandeirantes. Nós já temos uma demanda muito grande quanto a passarela da CPTM, daquela travessia bem no centro da cidade, então nós vamos fazer esse pleito para que nós possamos ali tratar de recursos para a construção de uma passarela elevada. Pelo acordo, o governo prevê repasse de 100 milhões para 52 municípios, que integram o programa Vida, de Preferência. O valor do investimento que esse programa terá, 100 milhões de reais no momento de crise. O valor exato a ser repassado para o município ainda será definido. Nossa meta é uma redução forte, porque por isso nós estamos reduzindo a terceira causa de morte no Brasil e em São Paulo, e a terceira causa de morte no Brasil e em São Paulo. A CIDADE NO BRASIL